Amigos tenistas invocados, bom dia Reta final do Corazô tem 22 Jogos incríveis, jogos invocados Amanhã, sexta-feira, teremos O último jogo das oitavas de final Calife e Diogo Mas antes, às 16 horas Teremos o primeiro jogo das quartas de final Quem já está na quarta de final Aguardando a galera é Arthur Vai aguardar aí Mas O jogo que já está definido das quartas é Max e Claudemir Max, como eu sempre digo Dispenso comentários Grande jogador, boa direita Grande slice Jogador tático E Claudemir, novato no nosso circuito Max, há um tempo que não jogava o nosso torneio Voltou agora, voltou com força total E Claudemir, um novato no circuito Um jogador muito bom E agora vai ser colocado a prova Pegou uma chave relativamente boa Ia pegar o grande Carlão Ele até, nós conversamos ontem nos bastidores Ele ia pegar o grande Carlão Mas Carlão não conseguiu chegar de viagem E aí, Ronaldo Moinho assumiu o lugar de Carlão Mas não deu conta do Claudemir Ronaldo Moinho foi o campeão dos invocados dois Agora, há um mês atrás Mas perdeu para Claudemir Que avançou no Corazope E agora vai enfrentar o grande Max Califão Voltando as quadras Depois de uma lesão no cotovelo Passou um bom tempo fora E já está de volta E graças a Deus Califão, seja bem-vindo, meu amigo Muito legal você estar de volta E um grande jogo com o Diogo Diogo que realmente vem mostrando A cada dia que passa um tênis muito melhor Subindo a escada aí de forma acelerada Com muito treinamento Muito legal E amanhã será um duelo de direitas Então é a direita de Calife Contra a direita de Diogo Duas direitas diferentes Mas duas direitas muito boas Então vai ser um jogo muito legal Grande Calife Grande Diogo Muito legal amanhã Às 17h30 Será esse jogo Então, para finalizar Amanhã Rodada dupla Às 16h Max e Claudemir Na sequência Diogo e Calife Mais um vídeo Até o próximo vídeo Grandes Tênis Desenvocados Vamos lá Tchau